A URASPALA SÃO A RAPI A URASPALA Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta pra mais um episódio de Canto que a gente aceita Aquela série que traz o que é de mais útil, mais interessante, o completamente estranho do mundo da tecnologia A URASPALA E nesse episódio, senhoras e senhores? Olhem isso! Meu Brasil! Eu tô com um pressentimento um pouco...ruim Por que que você pôde? A URASPALA A URASPALA A URASPALA A URASPALA 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 O que é isso?